Oi, meus alunos! Eu vim aqui pra contar a minha vida pra vocês, a minha vida todinha. Sabe por quê? Que a partir de agora vai começar... Lúcia Martins, de Pesqueira, Pernambuco, pergunta De onde vem o nome Kerginaldo? Pode acreditar, Lúcia, que não é bíblico, de jeito nenhum. Foi só opção, porque eu tinha Ivanalde e Ket, aí botei Kerginaldo, puxando o nome de Ivanalde e o nome de Ket. Laila pergunta, Dona Irene, a senhora é boa cozinheira como é talentosa? De jeito nenhum, não sou boa cozinheira. Eu boto o arroz no fogo, deixo queimar, boto o feijão no fogo, deixo salgado, boto o carne no fogo, deixo crua. Também se eu sou boa talentosa, não sei, quem sabe é vocês. O Anderson pergunta, Dona Irene, quando a senhora vai dormir, coloca a dentadura dentro de um copo com água na geladeira? Não, Eni. Eu vou ter esse trabalho de guardar dentro da geladeira a minha dentadura, do que ela na boca. Quem tem suas chapas não esconda de mim, porque a Maria me dá uma gastrura tão grande quando eu uso essa chapa. Depois, quem tiver suas bocas fundas, tire de perto de mim. Eu tenho medo de me engasgar, mas eu tiro e boto aqui de lado. Júnior Cordeiro de Campina Grande pergunta, Dona Irene, por que quando a senhora vai rir, parece que tem um fusca que não quer ligar dentro da sua garganta? E eu vou saber? Eu acho que é porque eu fumo. Parece um carro velho, né, quando tá assim no prego. É porque quando eu fumo, aí entopam as velas do carro. É porque quando eu fumo, aí entopam as velas do carro, aí entopam as velas do carro, aí entopam as velas do carro. Tá dando uma risada tão grande que nem essa. Vai lá. Tati Oliveira de Minas Gerais pergunta, Dona Irene, como tudo começou? Tatiana, diz que Deus quando andava pelo mundo, diz para a luz, faça-se luz. E assim foi. Tânia quer saber, Dona Irene, como faço para saber qual curso combina comigo? Como é? Como faço para saber qual curso combina comigo? Estudo mó bravo. É sério. Você vai achando tudo que fala, não bota mó bravo no meio? É o curso que combina com você. É o curso que combina com você. Vitor Rodrigues pergunta, Dona Irene, o que você gostaria de fazer se fosse mais nova? Lavar roupa, fazer café, catar feijão, essas coisas. Boa dia. É. Se a senhora fosse mais nova era isso que a senhora queria fazer? É sério? É sério. Não, já vi, estou brincando. Se eu fosse mais nova, lógico que eu queria andar bem muito, conhecer o mundo. Até agora estou conhecendo o Brasil. Mas eu queria conhecer o mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.